O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nessa sexta-feira a noite é... Da Planet Dance, com os melhores DJs e todos os ritmos. Venha dançar, curtir e se divertir no Planet Dance. Nesse sábado no sindicato, o baile mais popular da região. O bailão será por conta da banda... Geração do baile. Damas apenas 10 reais. E eles 15 reais. Querida amiga, porque você não me escutou? Eu te avisei que eu vi a outra em sua vida... E na Planet Dance... A festa continua com o grupo Pancadão. Damas liberadas até a uma hora. E os melhores DJs da região... Continuam agitando a galera. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV... Pelo telefone 519... 9930... 3734. A agenda é gratuito. Hoje é dia de maldade... Hoje é dia de maldade...